Pessoal, vamos falar sobre o fim do telemarketing no Brasil, hein? A Anatel está obrigando o uso do prefixo 0303 nas ligações do serviço de telemarketing, né? Essa notícia foi sugerida por Atropelo Comunistas com Minha Variante, Servidor Público da Capistão, Lobo da Estepe, Peter Comunista da Terra 69, Três Potes de Trigo para Três Tigres Tristes. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse negócio de telemarketing é um saco. Eu não sei como é que isso funciona, cara. Tem alguém que realmente recebe uma ligação e fala, é, pensando bem, eu quero comprar esse troço aí. Tem ninguém que faz isso, cara. Eu não consigo ver essa possibilidade. Isso é só uma encheção de saco de um monte de gente. Sinceramente, já era para ter acabado há mais tempo, né? O pior, eu acho que nem isso. Nós estamos falando aqui de serviço de telemarketing ativo, né? Aquele pessoal que te liga para oferecer coisas. Eu acho que eles tinham que fazer alguma coisa também com aquele pessoal que fica ligando para cobrar dívida. Porque eu, por exemplo, aqui em casa, eu não atendo o telefone, né? Eu não atendo. Não adianta ligar para mim em nenhum dos meus números e eu não atendo o telefone. Ponto final. Quer falar comigo pelo telefone? WhatsApp, por favor, posso te ligar? E aí, ok, pode ligar agora e aí a gente fala. Beleza, assim vai. Agora, pô, ligar para o meu número, meu celular já é bloqueado para qualquer chamada. Simplesmente não tocar. Ele nem faz nada. Ele só nem toca. Enfim, o que acontece aqui no caso é por quê? Porque tem essas ligações que são muito chatas, cara. Esse pessoal acha que você vive no mundo para atender o telefone deles. Não, pô, eu tenho coisa para fazer, cara. Eu tenho um monte de coisa para fazer. É uma falta de educação ficar ligando para as pessoas. Se um dia eu quiser comprar alguma das quinquilharia que vocês estão vendendo, eu vou ligar para vocês. Vocês não vão ligar para mim. Eu não vou, eu não quero comprar nada. Enfim, uma coisa que me irrita profundamente. Eu sou cliente da Claro, né? De vez em quando, antes de eu bloquear tudo, a Claro ficava me ligando. Ah, você quer aumentar o seu plano? Meu amigo, quando eu quiser, eu ligo para você e falo, tá? Antes disso, eu não quero nada. Não liga porque eu não quero porcaria nenhuma. Isso me dá uma raiva fodida. Eu acabei com a minha linha fixa aqui de casa. Eu tinha um telefone fixo aqui há muitos e muitos anos. Aí eu mandei cancelar. Só recebi a ligação de gente cobrando dívida. E pior, nem era dívida minha. Se o cara pelo menos liga para cobrar as minhas dívidas, que eu tenho um monte por aí, menos mal. Pelo menos o cara está ligando para uma coisa que tem sentido. Mas o pior é que me ligavam assim. Ah, você, por acaso, aí é da casa da dona Aparecida, do seu José, não sei o que lá. Porra, não, não é, né? Ou seja, os caras estavam querendo cobrar a dívida e nem era a minha dívida. Porra, putz grila, cara. Pelo amor de Deus. Ah, encerrei. Não tem mais linha fixa. Agora, eu sei que para muita gente isso não é uma opção, né? Por exemplo, quem tem uma loja, quem tem um comércio e coisa e tal, uma empresa, tem que ter alguém atendendo o telefone. Não tem jeito, porque vai ter cliente ligando e coisa e tal. E vai ter que ficar com essa encheção de saco de gente que liga aleatoriamente para números aleatorios. Eu fico imaginando que é isso, né? O cara fica ligando aqui. Caramba, tem que cobrar essa dívida da dona Terezinha. Eu vou sair ligando para todos os números de telefone do Rio de Janeiro para ver se um deles é o da dona Terezinha. Porra, caramba, bicho. Que sacanagem isso, né? Está acabando com o serviço de telefonia. Ninguém mais fala com ninguém. Por quê? É tanta gente ligando para motivo idiota que não vale mais a pena você atender ligação. Então, nesse sentido, é um bom caminho ter esse 0303. E como o pessoal está lembrando aqui, isso vai acabar com o marketing. Porque a verdade é que ninguém quer receber essas ligações de marketing, né? Ou, sei lá, ou então tem um público aí que é um público que eu não conheço. Porque eu não consigo imaginar ninguém comprando as coisas com marketing. Mas se as empresas existem, é porque deve haver um motivo, né? Deve ter gente que realmente atende aquele negócio. Ah, sim, pensando bem. Agora que você falou, eu acho que é interessante isso aí. Vou querer comprar três. Por favor. Eu não sei quem são essas pessoas. Mas deve ter, né? Porque existem as empresas aí. Me custa crer que elas existam se não tem ninguém que compre, né? Enfim, eu acho que é uma boa esse negócio de usar 0303. Eu imagino que eles vão ter agora uma grande dificuldade das pessoas atenderem. Porque a primeira coisa que todo mundo vai fazer é bloquear o telefone 0303. Para não ter isso daí. Acho uma boa medida isso daqui, tá? Acho que não precisava ser uma coisa mandatória da Anatel. Ou seja, o mercado resolve, cara. Como você viu, eu resolvi o meu problema. Eu sei que a minha solução não serve para outras pessoas, mas o meu problema eu resolvi. Não precisou de o governo fazer nada. Eu não atendo o telefone, ponto final. E linha telefônica também fixa, acabou. Não sei para que você teria isso. Se eu tivesse linha fixa hoje em dia, talvez eu tivesse aquele telefone com identificador de chamada para fazer a mesma coisa e fazer bloqueio. Mas, sinceramente, hoje em dia linha fixa para quê, né? Ninguém mais faz questão disso. Então, meio que realmente não tem sentido. Com isso daqui, vai ser uma coisa boa, realmente. Mas é aquilo que eu falo. Eu sempre prefiro soluções no mercado. Deixe as operadoras oferecerem isso. Por exemplo, uma operadora que bloqueie automaticamente números de marketing seria uma operadora que eu teria muito interesse em comprar uma linha e pagar um pouco mais caro que fosse para ter uma linha dessa operadora com a garantia de que eu não teria nenhuma ligação de marketing de nenhum tipo. Eu ia passar para a operadora esses números aqui, eu aceito ligação. Qualquer outro número que não seja desses, eu não quero nem tocar meu telefone que eu não quero falar com ninguém. Então, no final das contas, isso daqui parece uma alternativa razoável, um bom caminho. Muito embora, de novo, como eu disse, do ponto de vista libertário, qualquer ação feita pelo governo, ela sempre distorce o mercado, sempre piora a coisa mais adiante. Eu não duvido nada que comece a surgir telemarketing clandestino aí com números aleatórios, sem se identificar com telemarketing, porque, lógico, o que dá para fazer com isso daí, para evitar ter o 0303, vamos ver como é que essa coisa caminha aí. Eu acho que essa não é a solução. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo. O link está na descrição do vídeo.